A diretora assistencial da Santa Casa de Misericórdia conta que o estado clínico da recém-nascida é estável. A bebê está internada há três dias em um leito da área de isolamento de cuidados intermediários do hospital. Ela está com pneumonia e com lesões na face, em função de ter ficado próximo a animais quando foi abandonada. Ele se encontra no oitavo dia de vida, ele hemodinamicamente está estável, apresenta um quadro de pneumonia, responde até o momento aos antibióticos instituídos e está tolerando a dieta. Ele apresenta algumas lesões cutâneas referentes à picada das galinhas, e essas picadas promoveram o aparecimento de larvas de mosca, que já foram retiradas, hoje as lesões são cicatriciais. A mãe da criança é uma adolescente de 15 anos, que abandonou a filha logo após o parto em um matagal no município de Mojú, nordeste paraense. A criança foi transferida primeiro para Belém e atendida no hospital Abelardo Santos, onde ficou internada por dois dias. A médica ainda disse que o bebê já realizou vários exames detalhados para verificar a presença de outras doenças. A previsão é que a criança receba alta em até 20 dias. De acordo com o Conselho Tutelar do Mojú, a família da criança está recebendo atendimento psicológico através do Centro de Referência Especializada em Assistência Social, o CRES. O Conselho vai enviar um relatório ao juizado da criança e do adolescente, e o juiz responsável pelo caso vai decidir quem ficará com a guarda da criança. Então... Obrigado.